Maria, Maria, mulher Cultura, lazer, moda, informação O que tem na cidade, muita diversão Um sorriso estampado, vem do coração Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Maria, Maria, mulher Isso aí está no ar mais um programa Marília Mulher E com vocês, Maíra Messer Ai que chique! Fui anunciada! Que delícia, né? Tudo bom, Glauber? Tudo ótimo e com você? Tudo ótimo! E com você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa Marília Mulher Sabadão, hoje é dia 12 de novembro Está passando rápido, né? 2011, ó Voando o tempo, hein, Glauber? Nossa Senhora! E o calor que sobe, Maíra? Que delícia! Feriadão aí, terça-feira Estamos começando o programa exatamente às 14h30 35 agora 35, né? Quase que em ponto Atualmente a gente tem atrasado bastante, né? É, então, mas... Para começar os programas? É, mas hoje a gente conseguiu, né, Maíra? Começar no horário do programa, né? Que bom, é isso aí, ó, e você é nosso convidado especial Pode ligar pra cá, participar do programa Mandar recadinhos, mandar e-mails, né? A Vanessa está de volta Ela está de volta Depois das férias, né? Do casamento Delícia É, então, que bom, né? Mais a VAM vai estar te atendendo Como a Maíra disse, né? No 345-44-1000 E tem também o e-mail que está no seu rodapé Marilhamulher.com.br Como de costume, você pode participar aqui do programa Mandar o seu recado Também pode participar no Facebook Aí, né, Maíra? As redes sociais que o pessoal está participando aqui do programa Facilitando a vida de todo mundo, né? Nossa página está aí na sua tela também E a gente vai ter sorteio de brindes Muitas atrações Atrações especiais Como sempre, né? Olha, vocês vão conferir a inauguração Da atual Decor Lá no Esmeralda Shopping Está com nova loja É Decor Atual Olha só Ah, é muito legal Antes era lá na Galeria Atenas Da Isa, da Célia Aí eles mudaram junto com a Maria Bonita, né? Ficou uma loja ao ladinho da outra Lá no Esmeralda Shopping Então vocês vão conferir a inauguração da nova loja É Decor Atual Vamos ter também um desfile para as mulheres Da Mamoça Que é moda feminina Lá na Rua das Turquesas É uma nova loja Rua das Turquesas Que é pertinho ali da Avenida das Esmeraldas, né? Então vocês vão conhecer um pouquinho da moda Mamoça Que é uma moda diferenciada Tem jeans, adoping Umas marcas bem bacanas lá Hoje é ao vivo também para vocês Desfile Além da Janaína Que vai estar aqui representando a Mamoça Vamos receber ao vivo A Daniela Marega Ela é paisagista Você gosta de plantas, gláubras, de flores? É bom, né Maíra? Para complementar o visual da nossa casa Do nosso ambiente E trazer bons fluidos Boas energias Tem um sentido Um significado maior para tudo isso Para as mudinhas Para as plantinhas Então, para quem gosta Então, né Maíra? Vai ter dicas especiais Dicas especiais Da Daniela Marega Ela está à frente da loja Toque Verde Então ela vai falar um pouquinho Da importância de você ter plantas em casa Tanto para o ambiente interno Quanto para o ambiente... Opa! Ambiente externo E é isso aí Gente, tem acessórios Góber editor, né? Está fresquinha a matéria Que eu fui gravar ontem Lá na Menina Bela No Marília Shopping Então dicas também de acessórios Bem legais Para as mulheres E também para presentear aí As mulheres no final do ano Acessórios lindíssimos Com preço muito especial Da Menina Bela Que fica lá no Marília Shopping Também uma matéria fresquinha Já em clima de Natal, né? E outras atrações mais E você é nosso convidado A gente vai começar então Com o comercial do Foto Modelo Eu quero mandar um beijo para a Andréia E agradecer pela parceria Vocês vão conferir o comercial De alguns rostinhos De telespectadores Que assistem ao programa, né? E vão revelar lá no Foto Modelo Então você vai revelar a sua foto Escolha o que você mais gostar Aí essa foto participa Entra dentro do comercial Que é exibido aqui No Marília Mulher toda semana Então com vocês Foto Modelo Revelando emoções Aqui do Glauber E essa vai para o Facebook Foi linda Foto Modelo Conta de tantas emoções De todas as paixões De todas as paisagens do lugar Tantos personagens, dramas, ilusões Proclamando o seu viver Dando a sua dor Asas para voar Já nesse primeiro instante da manhã Quando o dia finalmente clarear Possa meu topê do lhe atingir o coração Ao nascer do dia o samba Ai que delícia A gente tira várias fotos Quando dá um tempinho Clica, clica E aí a gente posta tudo no Face Eu revelo também Porque eu gosto de montar os meus álbuns Tá aí a dica Então foto modelo Tem estúdio de foto Para você montar o seu book Para você contratar também a equipe Para estar no seu evento No seu casamento No seu aniversário Super legal Lá na 9 de julho Então foto modelo Agora vamos para a nova atual decor Lá no Esmeralda Shopping Quero mandar um beijo para a Isa Para a Célia Vocês vão conferir A loja ficou lindíssima Mais ampla Uma vitrine enorme Então nós mostramos no programa de quarta-feira A inauguração da nova Maria Bonita No Esmeralda Ao ladinho tem a atual decor Vocês conferem a inauguração agora Aqui no Esmeralda Shopping Depois da Maria Bonita Do ladinho tem a atual decor Então vamos mostrar a vocês A nova loja de decoração Presentes para a sua casa Ficar ainda mais linda A loja está um luxo Deem uma olhada São peças lindas Top de linha Para decorar o ambiente da sua casa Ser um ambiente de trabalho Tem aí uma infinidade de opções De presentes Tapetes Olha só Muitas novidades lindas As flores As artificiais Coloridas Peças em metais Gente, que delícia É uma loucura essa loja Deixa eu encontrar aqui as meninas Célia, Isa Tudo bem? Parabéns Novo espaço da atual decor Parabéns, viu? Muito obrigada Isa, e aí? Novo espaço Esmeralda Shopping Agora tudo de bom, né? Nossa, maravilhoso, Maíra A gente estava querendo já vir para cá Teve essa oportunidade de a gente vir Aqui a gente consegue atender melhor nossos clientes Os horários são melhores Mais flexíveis Que gostoso A loja ficou linda Parece que ampliou, né, Célia? Não, ela tem bastante vitrine Então dá para a gente mostrar bastante as novidades E a gente tem muita coisa que veio da GIFT Feira, né? Famosa Famosa feira de decoração Então nós já nos preocupamos em trazer todos os lançamentos mesmo Bastante lançamento da GIFT Bastante cerâmica legal Bastante coisa bacana Ai, vamos mostrar um pouquinho então, Isa, Célia As telas Assim, um pouquinho pela loja, né? Isso Olha quanta coisa legal A gente fica até perdida assim, né, Célia? O espaço do cheirinho aqui Certo De ambiente Nossa, isso daí é ótimo para casa, né? São as velas, né? É, a parte das essências Fica super legal Deixa a casa com cheirinho ótimo, né? As velas aromatizadas Então vem aquele cheirinho das bolinhas As famosas bolinhas de madeira Que você coloca a essência Fica um cheiro super legal na casa Também uma opção legal para presentear, né? Isso, com certeza Principalmente agora aí o final de ano chegando, né? Natal chegando A gente tem que ficar esperto com os presentes Olha aqui Quantas opções legais também para decoração, né, Isa? Isso Olha, nós trouxemos os quadros Aquelas peças mesmo, olha Branca texturizada São tudo lançamentos da Gift Olha que diferentes São, né? Vem meio legal Essas finas Para cá tem mais? Isso Olha as caixinhas de biju Que a gente não trabalhava Que legal Novidade Caixinha para porta relógio Nossa, diferente Também super útil, né? Isso, bastante As caixinhas de biju Com texturas de onça De zebra Bolinhas de poá, né? Gostoso É, na moda Com certeza Os porta-retratos, né? Isso, olha quantos diferentes Vidro, né? Tudo que eu estou sempre usando Alumínio Os abajurs Olha que legal As flores artificiais Eu adoro Tem que ter, né? Tem que ter E as orquídeas Uma orquídea mais linda Que a outra Olha essas peças Olha, novidade Olha o balde de gelo Da boêmia Da coca As chaleiras Muito charmoso Fica maravilhoso Na cozinha A área É área externa É verdade Muito chique Que glamouroso Esse vaso Em craquelê preto É artificial Esse vaso Está muito chique Nossa, craquelê Perfeira Perfeito É uma novidade também Aham Oi, você não deixou também De trazer os tapetes, né? De jeito nenhum Continuamos com os nossos tapetes Sobre medida Aham Olha, esse também é uma novidade É que diferente Nossa Maravilhoso, né? Esse é de peça pura no chinilho mesmo Esse vem até 4 metros de largura Então dá pra ser assim Fazer sobre medida mesmo Vem uma peça bem legal Nós voltamos a focar nas velas Fica super charmoso Romântico Fica demais, né? Essas velas em canela As luminárias de vela As meninas já estão loucas pelo tapete Os tapetes Não, esses tapetes, Maíra São maravilhosos Eles são de um conforto De uma beleza, né? Verdade São bem legais E é legal que muda, né? A cara do ambiente É incrível Com certeza Dá um outro charme Vamos ver o que ela está achando, né? Já que ela está escolhendo Com licença, tudo bem? Oi, tudo joia? Tudo Já está separando seu tapete? Já, já não é o primeiro Já tenho vários Sou cliente, sou amiga É, há muito tempo Uma tentação aqui, né? Vixe, muito Já comprei algumas coisas hoje E sempre presente E o que você achou da nova loja aqui no Esmeralda? Ficou linda, ficou linda Eu não posso falar muito Porque amo de paixão minha amiga Mas ficou perfeita Fora essas opções Preços legais também Na atual Decor Tivemos os preços maravilhosos Que a gente sempre teve, né? Continuamos com as nossas visitas Personalizadas A gente vai na casa do cliente Cada cliente tem um gosto, né? Então tem que ser personalizado Então a gente vai manter Mesmo o espaço é novo Mas vamos manter tudo Que a gente tinha de bom Ai, que gostoso E o bom gosto de vocês Sempre trazendo novidades pra cá, né? Isso, isso mesmo Agora, as novidades também dos quadros Em paisagem urbana Ai, diferentes Principalmente Agora veio as telas Em paisagem urbana Telas São as maiores Estão ali na frente, né? Na vitrine A vitrine é ampla aqui, né, Isa? Muito ampla Então valoriza Fica melhor a visibilidade Pra quem passa na frente da loja Com certeza A gente tem como ver bastante coisa Já fica sabendo aí Das novidades da atual decora Antes de entrar, né? Só pela vitrine já dá pra ter uma noção Isa, o pessoal tem que vir aqui Agora conhecer, né? Fica em frente ao Chica Brasil Do ladinho da Maria Bonita Isso, venham conhecer Conhecer o nosso espaço As nossas novidades Estão todos convidados Isso, ai, arrasou Parabéns Deixa eu dar um tchau pra Célia ali Obrigada, viu, Isa? Célia, obrigada Célia, então é isso Como eu comentei com a Isa Aqui vocês continuam facilitando Pra todo mundo Isso Continuamos com o Visa O Master, né? No cheque Hipercard Parcelamento Todas as facilidades É, dá pra decorar a sua casa Sem sentir, né? No bolso Fica tudo lindo e com preço ótimo É verdade As meninas são os amores A Célia e a Isa Obrigada, estamos de parabéns, viu? Obrigada, Maria Essa é a atual decor Aí a inauguração da loja Aqui no Esmeralda Shopping Pra vocês No Marília Mulher Atual decor Pra vocês Linda matéria Linda inauguração Sucesso, viu, meninas? Boa sorte Pra vocês Glauber, primeiro intervalinho Vamos pro primeiro intervalo, né, Maíra? Vamos, tem recadinhos Tem recado A Rafa, né? A Rafa Liria acabou de mandar recadinho pra você A Rafa, ela liga, eu vi ali no meu Face Na página do Marília Mulher Inclusive eu acabei de ver a Rafa também no centro agora há pouco Você tava no centro, Glauber? Eu tava no centro Uma que eu fui na Bali Halle pegar a minha roupa de hoje, né? Agradeço já, então, Glauber Então, já vou agradecer já que, né? Vou ficar de pé Logo Já vamos aproveitar Você tá colorido Você viu, olha só Você também tá colorida, né? Eu também tô colorida, né? A gente tá em clima de verão Verão pede isso, né? Primavera, verão, né? Verão tá chegando Olha só, ela é bem fresca, viu, Maíra? É, a malha é bem fresca Então, olha, pessoal Eu também peguei essa calça aqui também Olha só, olha essa calça aqui Bali Halle Você, Michel, aqui pra...